É a primeira vez, é a única vez, que na verdade é o único lugar que nos mostra quantos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Aqui fala, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, está vendo? Estrelas do céu são anjos, as quais lançou para a terra. A terça parte, então isso mostra que um terço dos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Esses filhos de Deus, portanto, são os anjos caídos que se juntaram a Satanás em sua rebelião contra Deus. E se tornaram o quê? Se tornaram os principados e potestades no reino tenebroso de Satanás. O reino de Satanás tem duas partes, tem a parte celeste, que é o ar que circunda esse céu que fica em volta da terra. E tem também a parte da terra, os mares. Na terra estão os demônios, os demônios moram nos mares e eles agem aqui na terra. Mas no céu, nos lugares celestiais em volta da terra, nessa atmosfera em volta da terra. E também no céu imediatamente superior estão os anjos caídos. E eles ali têm os seus principados e potestades, que são áreas de influência. Cada país tem o seu céu. E o céu que está sobre cada país tem os seus principados e potestades, que são os poderes das trevas. Que exercem uma opressão sobre aquele país e uma influência negativa. Então, na Bíblia, no livro de Daniel, nós vemos ali o príncipe da Pérsia. O príncipe da Grécia, que nós também já lemos. E são os principados e potestades. São as autoridades espirituais das trevas. Eles, autoridades, principados, exercem o seu poder sobre os países do mundo. E esse poder está cada vez mais forte. Por isso que o mundo hoje está cheio do mistério da iniquidade agindo. É um mistério, porque essa influência é celestial. Não vem do terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus mora. Mas aqui é a parte desse céu imediatamente superior à terra. Em cima da terra. Ali estão os principados e potestades. Eles estão lá. Satanás tem o seu reino. O que hoje existe é uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Por isso que essa palavra que hoje está sendo falada sobre o exército de Deus é tão importante. Verdadeiramente, irmãos, uma guerra está sendo travada. Os olhos humanos não conseguem ver isso. É algo espiritual. Você não sente, querido irmão, querida irmã, que todo dia você trava uma batalha espiritual? Eu, neste momento, estou travando uma batalha espiritual. Você acha que é fácil falar essas coisas aqui? Desse púlpito? Não é fácil. É uma batalha espiritual. Quando você prega o evangelho para alguém, é uma batalha espiritual. Todos os dias, quando os comportores saem para a rua, é uma batalha espiritual. Quando você procura levar sua família para buscar a Deus, para viver a vida da igreja, é uma batalha espiritual. Toda vez que você sai para trabalhar, no final do dia você volta para casa e tem reunião de noite, você precisa servir, você precisa estar com os irmãos. É uma batalha espiritual. O jovem, querido jovem, a sua vida é uma batalha espiritual. Tantas tentações no mundo. Querido adolescente, se você está me assistindo aqui, é uma batalha espiritual. O mundo puxa você. Aqueles poderes dos ares, os principais potestades, exercem uma influência. Se nós não exercitarmos o nosso espírito, nós cedemos. A Bíblia fala que eles, que em 1 João, aquele que é nascido de Deus, o maligno, o maligno não lhe toca. Esses poderes das trevas não conseguem tocar o nosso espírito. Por isso que é importante você e eu nos refugiarmos no espírito. Só no espírito que podemos vencer. Mas quando a gente está fora do espírito, nós somos salvos. Ele não pode tocar o nosso espírito. Mas o inimigo, com esses poderes dos principais potestades, pode tocar a sua mente. Pode tocar a sua emoção. E a nossa mente, quando está frágil, a nossa emoção está frágil, a gente desmorona. Aí vem a depressão. Aí vem o pânico. A gente surta. Não se condenem se você experimenta isso. Isso é uma prova para você que é uma batalha que estamos travando hoje. Por isso que nós precisamos nos unir. Precisamos edificar. Construir essa rede de cuidado mútuo. Para não deixar nenhum irmão ser levado pelo inimigo. Precisamos nos proteger uns aos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Louvado seja o Senhor. Quando a gente põe um pedido de oração nas redes sociais, todo mundo ora. Louvado seja o Senhor. E nós precisamos orar por cada um de vocês. Mesmo aqueles de quem a gente não sabe. Nós sabemos que muitos de vocês estão passando por situações muito parecidas. Então a gente precisa orar. E quem está perto, está sabendo a situação, precisa orar mais ainda. Porque é essa rede que a gente precisa construir entre os irmãos. Existe o reino de Deus. Deus quer trazer o reino dele. Mas tem um reino aqui na terra. Que impede, que não quer que o reino de Deus venha. Esse reino é o reino de Satanás. Então lhe trouxeram um endemoninhado. Cego e mudo. E ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia. É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus. Jesus, que estavam debaixo da influência dos poderes das trevas, ouvindo isto, murmuravam. Este não espelhe demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse. Olha só. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Jesus falou uma palavra de sabedoria aqui. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Inclusive a gente aplicou essa palavra para a igreja. A igreja é o reino de Deus aqui na terra hoje. Se uma igreja está dividida contra si mesma, os irmãos brigam, não vai subsistir. Se uma família, marido e mulher brigam toda hora, pais e filhos brigam, não vai subsistir. Então aqui fala, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Agora, se Satanás espelha Satanás. Se vocês estão dizendo, fariseus, que eu estou expulsando demônios. Em nome de Beuzebú. Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que Satanás está expulsando Satanás. Dividido está contra si mesmo. Se o rei dos demônios expulsa os próprios demônios, então está dividido. Daí o que vai acontecer? Como, pois? Daí vem a pergunta de Jesus. Como, pois, subsistirá o seu reino? Reino de quem? Reino de Satanás. Então aqui Jesus revelou para as pessoas que estavam presentes, de uma maneira claríssima, que Satanás tem um reino. Irmãos, a nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra esse reino satâneo. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Ah, irmão, mais do que nunca, hoje, precisamos estar fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nós estamos numa guerra. A gente precisa revestir. E todo dia, quando você acorda, você precisa invocar o nome do Senhor e se revestir dessa armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas para nós. Arma armadilhas para nós. Nós temos que tomar cuidado para não cair nas armadilhas dele. Porque a nossa luta, aí vem a palavra, não é contra sangue e carne. Nós não estamos lutando contra homens. Estamos lutando contra aqueles, aquela força do mal que está atrás dos homens. Os homens é como se fossem fantoches hoje. Tem aqueles principais potestades que manipulam os homens, manipulam suas mentes, suas emoções. E os homens agem como se fossem fantoches, bonecos, marionetes. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. E se encontra quem? Ah, Paulo aqui nos revelou. E precisamos, nós hoje precisamos ter clareza disso. A nossa luta é contra os principados e potestades que ocupam os ares, os lugares celestiais. Onde estão os anjos caídos que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu estou lançando essa base, irmão. Isso que é uma palavra fundamental sobre os poderes das trevas. A gente precisa conhecer também. A palavra fundamental não é só no lado positivo. Também nós precisamos conhecer contra quem que nós estamos lutando. Tem toda uma estrutura. Satanás é bem organizado. Ele tem toda uma estrutura. Ele tem o organograma dele. Os poderes, autoridades. Quem é chefe de quem. Ele era o arcanjo. Ele sabe das coisas. Ele sabe como é que funciona a sua mente, a minha mente, a sua emoção, a minha emoção. Se nós não estamos conectados em Cristo, nós não somos. Não temos como enfrentar o inimigo. É luta perdida. A nossa única chance é estarmos conectados a Deus. Estarmos conectados a nosso irmão primogênito. Jesus Cristo, nosso Senhor. E invocar o seu nome. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Quem são esses principados e potestades? São os dominadores deste mundo tenebroso. Eles dominam dos ares. Você sabe, queridos irmãos. Numa guerra. Existe a infantaria. Existe a marinha. E existe a força aérea. O que desequilibra no final é a força aérea. Quando os soldados estão na terra lutando, quem dá apoio é a força aérea. A força aérea vem e bombardeia. Satanás tem a sua força aérea. A força aérea de Satanás são esses principados e potestades que atuam nos ares. São os dominadores deste mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Paulo mostra onde que eles estão. Eles estão nas regiões celestes. Acima da terra. Nesse céu que envolve a terra. E bombardeia ali. A força aérea deles. Ficam bombardeando. Bombardeando nossa mente. Por isso que a gente precisa ter o capacete da salvação. A gente precisa ter o escudo da fé. A gente precisa colocar... A gente precisa ter o que...